Live musical, live instrumental para você curtir. Vamos lá? Eu sou Adriano Aleixo, instrumentista saxofonista. Vamos de música. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Isso aí, essa live tem a realização do governo do estado através da Fundação de Cultura do Pará. Vamos lá? 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 Amém. 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 Isso aí, que maravilha, né? Música instrumental, e me chamo Adriano Aleixo, tem esse trabalho musical junto com esses músicos aqui maravilhosos que estão aqui fazendo e acontecendo nesta live, tá? Lembrando que você tem que ter cuidado, tá? Use as prevenções, álcool em gel, lave bem suas mãos, a máscara, mantenha o distanciamento, se possível. Está chegando o fim do ano aí, Feliz Natal para vocês, boas festas, tudo de bom, vamos lá de mais música? Música Adriano, saxifre, tudo a ver com você. Música instrumental de primeira qualidade. Música 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 E vamos de mais música, ao som do sax. Música 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 Lembrando que esta live É uma realização Do governo do estado do Pará Através da fundação cultural Do Pará Isso aí, live, para você ficar na sua casa Quietinho aí, não saia Não saia, porque o negócio Não está de brincadeira, não Então fique na sua casa, se cuide Se caso não ter outra opção Não ter outra pessoa para ir no seu lugar Para sair, use As medidas protetivas O álcool em gel, a máscara Tente manter o distanciamento É meio que impossível, mas A gente tem que tomar muito cuidado Vamos lá, de música boa? A gente tem que tomar muito cuidado O álcool em gel, a maiscara A gente tem que tomar muito cuidado O álcool em gel, a maiscara O álcool em gel, a maiscara O álcool em gel, a maiscara A gente tem que tomar muito cuidado O álcool em gel, a maiscara O álcool em gel, a maiscara A gente tem que tomar muito cuidado O álcool em gel, a maiscara O álcool em gel, a maiscara O álcool em gel, a maiscara A gente tem que tomar muito cuidado Amém. 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 É isso aí, Adriano Aleixo, saxofonista aqui com vocês, fazendo essa live, levando esse entretenimento musical até a sua casa, na sua comunidade, ok? Lembrando que essa live tem a realização do Governo do Estado do Pará através da Fundação de Cultura do Pará. . Vamos lá? Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Um abraço a todos, fique com Deus. Amém. Tchau.